E a seleção brasileira que era mal vista pela imprensa brasileira, pela mídia E ontem Hendrick calou a boca de muitos comentaristas, de muita mídia que estava falando Um gol improvável, que todo mundo falava sobre o grande time da Inglaterra Que já vem há muitos anos, o mesmo time, o mesmo técnico, o mesmo elenco E o Brasil provou que é o Brasil que tem que respeitar, apesar dos erros que teve ontem Mas jogou melhor, o contra-ataque era mais perigoso, a defesa deu uma vacilada Mas o Brasil foi mais perigoso nos contra-ataques, teve bola na trave do Paquetá E Hendrick perdeu o gol no último lance do jogo Mas tá bom, o Brasil ganhou, o Torival Júnior estreou com vitória, terça-feira tem mais Fiz um apanhado de vídeo para mostrar a semana como foi de alguns jornalistas esportivos da mídia brasileira Espero que gostem do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva para ajudar o canal Créditos do vídeo ao ESPN Brasil e Sport TV Vocês falam os nomes assim, cara, confesso, não sei você em casa, me dá um desânimo com a seleção Estou desanimado, cara Jura, cara? Eu acho, cara, assim, pode ser que o Dorival consiga coletivamente fazer um time super bom, forte A Argentina também não causa suspiros individualmente Mas é campeã do mundo E eles conseguiram formar um time na Copa do Mundo Um time, né? Por que que não te dá suspiro, assim? Cara, eu acho que... Bom, Vinícius dá, Rodrigo dá, jogadorasco São poucos jogadores São poucos jogadores Douglas Luiz estava em uma fase ótima, né? Daí pra trás é que a gente começa a murchar um pouquinho, né, cara? Ah, mesmo assim, a gente está... Por exemplo, os caras têm o Harry Kane de centroavante Eu acho que o Dorival, em algumas escolhas ali, vamos ver, né? Ele pode quebrar a cara Porque ele tem que respeitar o momento da seleção, que vem muito mal A Inglaterra não perde nenhum jogo desde a Copa do Mundo Ela está invicta desde a Copa do Mundo O Brasil teve, talvez, o seu ano com... Pior da história, talvez Com mais derrotas que vitórias O Brasil vende três derrotas seguidas Tudo bem, não era o Dorival Mas basicamente é o grupo ali, né? Esse grupo de jogadores, os convocáveis ali, que tem decepcionado A principal dúvida é A defesa, por quê? Se for Fabrício Bruno, né? São três novidades E o Danilo já é experiente, capitão e tal Mas ele teria uma dupla desaga totalmente nova Mas assim, a gente não compete com esse ataque Saka, Harry Kane e Foden A gente não compete com esse ataque hoje Porque a gente não tem centroavante, né? A gente não consegue ainda achar um centroavante Claro É, a gente vai ter no futuro, né? A gente vai ficar nessa expectativa de Hendrick e Vitor Rocha E Vitor Rocha e Marcos Leonardo, né? Que eu coloco junto ali Por isso que eu não entendo, cara Muita gente vibrou a repórter brasileira A Nathalie Gedra, ela fez uma pergunta Para o Andréas Pereira E assim, se eu sou o Andréas Pereira Eu fujo também De responder isso Ela perguntou Do negócio que é inegável Da diferença, né? Do degrau gigante Do momento Da seleção inglesa Que vem jogando junta Já desde antes da Copa de 18 Chegou na semifinal em 18 Chegou na final da Euro Chegou nas quartas da última Copa Perdendo muito honrosamente Para a França Ao contrário da gente Eliminado pela Croácia A eliminação O Nunes saiu daqui Fala agora Que futebol brasileiro Fala agora Do nível do E a seleção brasileira Provou ontem Para o mundo Tem que respeitar Hendrik Aproveitou o rebote Do chute de Vinicius Júnior Fez o gol Da vitória E ainda perdeu o gol No último lance do jogo Parabéns Calou a boca Da mídia brasileira Espero que goste do vídeo Deixe seu joinha E seu like Para ajudar o canal a crescer E se inscreva Até o próximo vídeo Tchau